O que é o deputado estadual? O que disse o deputado estadual Fábio Novo após o anúncio do deputado estadual Dr. Vinícius Tascimento. Acompanhe. O governador Rafael Fanteles estará. Primeiro nós precisamos resolver o problema no PT. Depois do PT temos um outro exercício com a federação. Então, o governador coloca claramente que um dos critérios dele é desempenho. Ele é também um matemático, precisa levar isso em consideração. O governador não vai atropelar nenhuma instância, não vai atropelar o seu partido e nenhum partido da base aliada. Mas nós temos aqui que tentar fazer um exercício de primeiro fazer o dever de casa dentro do partido dos trabalhadores. Quem tem quatro candidatos não tem nenhum. Então, nós temos que primeiro fazer o exercício de afunilar e chegar a um nome. Mas aqui estamos dando um passo. Precisamos ainda dar mais dois passos para fazer efetivamente a escolha. E, claro, cada um com a sua estratégia vai tentar acumular forças. E eu não tenho dúvida se ao final desse processo a gente consegue mostrar para o governador a viabilidade, ele é um entusiasta. Nós sabemos que ele estará do lado desse projeto, que é um projeto que quer o bem para a Terezinha. Tássio Cruz, usando aquele bordão muito conhecido do futebol, o que é que só você viu? Um fato curioso, Douglas, a solenidade estava marcada para o Diretório Estadual. De repente, vamos todo mundo para o Diretório Municipal, porque é o Diretório Municipal quem tem a palavra, e sai uma marcha de jornalistas, lideranças, e de repente veio a militância atrás fazendo festa pela rua. Mas eu acho interessante um ponto da fala do deputado Fábio Novo, que é justamente esse, Douglas. Quem tem quatro não tem nenhum, quem tem três não tem nenhum. E o maior desafio do PT sempre foi resolver a instância interna. E, nesse ponto aí, ele destaca que vai buscar o diálogo. A gente perguntou a ele sobre o que ele espera para com o deputado Franzé, e ele disse que espera o diálogo para tentar solucionar esse impasse. Então, é importante que o PT tenha entendido, e ele também, Fábio Novo, dessa dificuldade interna, que é o maior desafio. E também destacando o que falou o deputado Magalhães. A Direção Municipal, o Diretório Municipal, segue com a mensagem de sempre. Não aceitará influências externas, influência de quem quer que seja, segundo ele. Do filiado mais simples ao governador do Estado, todos terão o mesmo lugar de fala dentro do Partido dos Trabalhadores, algo que a gente já viu muitas vezes no PT. Eu quero ouvir agora a Edna Magalhães. Magalhães? Edna Maciel. Eu faço a troca aqui, é uma espécie de simbiose. É a memória que às vezes falha, ato falha. No meu caso aqui, eu prefiro crer no excesso de informação do que em outra coisa, mas tudo bem. Vamos lá. Edna Maciel, o doutor Vinícius esteve aqui e disse assim, Ora, por mim, se decidiu hoje. Você acha que os outros candidatos vão facilitar e vão tomar uma decisão, se pronunciar mais rápido do que se imaginava? Olha só, essa decisão e o que aconteceu hoje, que foi o ápice dessa novela, vamos dizer assim, que a gente já está aqui antecipando há um tempo, a gente já falava dessa estratégia que não era uma boa estratégia, tantos candidatos, nem só pelos nomes, nomes importantes, mas a forma com que estavam sendo colocadas essas candidaturas, a própria questão interna do Partido dos Trabalhadores e a visão de outros candidatos, dos outros partidos, da oposição à esquerda, a crítica foi tamanha, você vê no que reverberou, né? Se a gente for analisar bem, a estratégia não foi uma boa estratégia mesmo. Por mais que o Partido dos Trabalhadores tivesse esses nomes e tem, criou-se um olhar interno que não foi muito bom, tanto dentro do partido como fora, para resumir, as críticas foram grandes e aconteceu aí o que aconteceu hoje, um lado, um grupo unindo forças em torno de um só candidato, que é o objetivo do Partido dos Trabalhadores, né, Douglas e colegas, é lançar o seu próprio candidato. O PT nunca ganhou a prefeitura aqui em Teresina, pelo menos esses 34 anos que eu faço jornalismo e cubro política também aqui. Então, respondendo a sua pergunta, acho que sim, não que vai apressar o nome de outras candidaturas, mas que esse ato do PT em torno de um nome, de se juntar em torno de um nome e a partir daí, ainda vamos ter aí uma briga interna, né, vamos dizer assim, uma briga saudável, porque o Partido dos Trabalhadores sempre tem os seus embarques e chega a um nome só, e aí sim, acho que os outros partidos, né, a oposição irá, sim, definir ou trabalhar mais em cima do seu nome, porque a gente sabe que também tem a questão aí envolvendo a oposição, essa outra novela, Bárbara do Firmino, Silvio Mendes, mas ainda outros nomes que podem despontar em apoio à própria base do governo, gente que a gente sabe que tem um nome forte, como a gente já falou aqui também, de Enzo Samuel, por exemplo, qual é o posicionamento que vai ter, embora a gente saiba que ele vai apoiar também a base governista, mas muita coisa ainda acontece. E é da política, como eu ouvi hoje do secretário Fábio Abreu, com quem eu conversei, não sei se vai dar tempo da gente colocar também o posicionamento dele, é da política. Então, é isso, Douglas, eu acho que foi algo já praticamente que anunciado, os ânimos já estavam bem acirrados, já se falava aí, a gente sabe sobre as prévias, conversamos aqui sobre as prévias do PT, então, é esse resultado, segundo aí, como nós vimos o doutor Vinícius conversando com você bem tranquilamente, foi algo sentado, pensado, decidido, e agora o Partido dos Trabalhadores segue em frente aí com essa questão do seu candidato. Vamos ouvir agora o que disse o vereador do PT de Teresina, Deolindo Moura, sobre a decisão do deputado estadual, doutor Vinícius Nascimento. O senhor acha que fortalece a estratégia do partido, essa união dos candidatos em torno de uma candidatura? O governador sempre defende que essa união pode ser o fator definitivo para o próximo ano, como é que o senhor avalia? Sem dúvida nenhuma, vai afunilando o processo, a gente ter as escolhas, elas são importantes. Nesse sentido aqui, eu acho que nós teremos aí mais à frente um único nome capaz de condensar todos os interesses, os pensamentos do partido para a governança na cidade. Para isso, logicamente, é necessário o mais importante, que é o senhor povo, né? Diga-se de passagem, é quem vai definir a eleição de fato. Mas nesse sentido, essa organização, inclusive já trabalhando aqui a chapa proporcional, trabalhando também o plano de governo, é importante para que o partido assim possa colocar esse nome à disposição. João Magalhães, aí nós sabemos aí que inicialmente o vereador Deolindo Moura havia declarado apoio ao presidente da Câmara de Teresina e Samuel, depois teve um almoço, aí um jantar, um almoço, sei lá. Almoço. Um almoço com o presidente da Assembleia, Franzé Silva, depois do almoço, a sobremesa foi um apoio ao Franzé. Exato. Mudou ligeiro o vereador Deolindo. Aí, então, o vereador Deolindo é partidário de Franzé Silva. Mas aí tem uma questão que, vez por outra, parece, assim, sabe, estoura, gera uma polêmica, aí depois dá uma recuada, passa aí uma semana, uma semana e meia, duas semanas, estoura de novo. Que é, rapaz, essa questão dos vereadores, os três vereadores do PT, na relação com o Palácio da Cidade. Como está afunilando aí a escolha do candidato, e não deve ser mais em setembro, isso deve acontecer bem antes, os vereadores têm que se preparar para deixarem a Prefeitura, né? É verdade, Douglas. Inclusive, o entendimento é de que o PT segue na Câmara Municipal votando a favor dos projetos do prefeito. O prefeito tem interesse nisso, obviamente, porque precisa lá desses votos importantes, mas, do ponto de vista político, é preciso que os parlamentares saiam da estrutura da Prefeitura, afinal de contas, o PT vai ter candidato próprio e é candidato de oposição, é preciso deixar bem claro. Você não imagina a possibilidade de dizer assim, temos candidatos, temos um candidato, vamos continuar votando no doutor Pessoa, nos seus projetos, e vamos continuar com os cargos. Isso é impossível, né? Impossível, inclusive, no que diz respeito à ocupação de cargo. É até interessante a Prefeitura conseguir viabilizar a questão da realização de obras, liberação de emendas, mas, ser do PT, o PT ter um candidato próprio, ou seja, um alinhamento natural entre os vereadores e esse candidato e permanecer com o cargo na estrutura da Prefeitura, isso aí não é interessante nem para os vereadores do PT, porque vão se contradizer, nem para o prefeito de Terezina, que vai ter ali cargos nas mãos de adversários. Então, o alinhamento pode até ocorrer com outra moeda de troca, a gente está falando aí de emenda parlamentar, da viabilização de alguma obra perante a Prefeitura, mas não necessariamente de ocupação de cargos. Acredito que essa postura não terá, os parlamentares do PT não terão, porque, afinal de contas, demonstra aí uma contradição política. Vamos aguardar. Agora, Tassi, eu fico intervendo lá nos bastidores do poder, na nossa conversa, a história da Jessi Lima, e aí? Aguado do Tassi. Pelo que a gente conversou em bastidor, não teve acordo entre ela e republicanos, então, Jessi caminha para a oposição, se aproxima de outras siglas. Só um detalhe, não é complicado, não. Ela estava lá, já na porta de entrada da Prefeitura, então, se ia... Chegou a ocupar, cargos, saiu... Chegou a ocupar, saiu, ia voltar de novo, agora, porque não deu certo por um motivo ou outro, será a oposição, isso não pega... Ela sempre se identificou, o eleitorado dela, com aquele voto de protesto, com aquele questionamento. Então, eu acho que ficaria difícil para ela explicar, né, para os seus apoiadores, que está ao lado da gestão que ela deixou. Então, eu acho que fica complicado. Só sobre essa questão que a gente falava do Deolindo, o ex-deputado Lima foi consultado e disse que é mais uma discussão que deverá ser feita com a instância interna do PT, quando os vereadores deixarão a base e como deixarão, Douglas. O que eu sei... Pode gerar problema? Pode, deve gerar problema e o que eu sei é que lá na Câmara tem muita gente de olho nesses carguinhos aí do PT. Ah, mas tem. É bem rápido ainda. Você acredita que esse desembarque não será tão pacífico não, do gerador, né? Ah, creio que não. A gente já está acostumado a ver esse tipo de transição, vamos dizer assim, e a gente espera aí que não seja tão pacífico. Pode não ter um resultado tão negativo, mas vai ter briga sim, vai ter disputa sim. Creio que sempre pesa. João Magalhães, só para encerrar aqui, aí tem que adotar a estratégia da OLX, né? Tem que desapegar, né? É verdade, de fato não dá para permanecer no PT, o PT ter candidato à prefeitura e esses parlamentares terem cargos na estrutura da prefeitura. Não é interessante para o doutor Pessoa, afinal de contas vai ser cargo nas mãos de adversários, como bem lembrou o Tarsis. Tem muito vereador já de olho nessa estrutura que certamente pode fazer a diferença no processo eleitoral na eleição proporcional. Afinal de contas, uma estrutura de uma fundação, de uma secretaria, tem muitos cargos comissionados, tem a execução de algumas ações, de alguns programas, algumas obras, projetos. A gente sabe que isso no ano eleitoral conta bastante. Mas é uma tristeza nesses vereadores, meu pai. Você fala de entregar cargos, qualquer um, rapaz, não é só nos vereadores do PT não. Como diz o ditado, em governo a gente pede para entrar, né? Não pede para sair. Não, é uma tristeza, mas é o jeito, tem que entregar, não tem só você a pressão do partido. Obrigado, Tarsio Cruz. Obrigado, Edna Maciel. E obrigado, João Magalhães. Tars, tem comando geral amanhã? Comando geral amanhã, das 6h às 7h no rádio, de 7h às 8h no rádio e na TV o dia. Aguardamos todos. Eu, Chico Gomes e Magela, vamos estar aqui de manhã, em feriado. Só para a gente completar. Magela, o... Coroa Boy. E também falava com a Edna, a alegria de pobre é vir trabalhar sem trânsito. Então amanhã estamos aqui. Olha, só o fato... Para você ver com a alegria de pobre é um negócio sério. Só o fato de você não enfrentar trânsito, aquilo já é uma alegria. É um negócio... Eu quero avisar que amanhã, Del Melo estará de repouso. Então não teremos o jornal o dia no ar, que volta na sexta-feira. Olha aí. Mas teremos o jornal o dia news amanhã a partir da uma da tarde. Jornal o dia no ar, amanhã não. Só na sexta, viu? Mas está aí às 11h40 da sexta-feira. Obrigado, meus amigos e minha amiga Edna Maciel. E a você que nos acompanhou também. Muito obrigado pela audiência.